Olá meus amores, essa receitinha vai deixar todos de boca aberta. Bolo de laranja invertido, muito fofinho e muito gostoso. Numa panela vamos estar adicionando 400 gramas de açúcar e não precisa ser açúcar refinado. E vamos estar mexendo de vez em quando até que esse açúcar se derreta por completo. E no começo é normal que quando vá derretendo crie uns grominhos, mas não se preocupe. Com paciência vai derreter todo esse açúcar e vai virar uma linda calda. E agora a nossa calda já derreteu por completo. E vou estar agora mexendo um pouco e em seguida vou estar adicionando meio copo de suco de laranja. E quando você jogar o suco de laranja na calda, é normal que fique dessa forma aí mesmo. E por favor, cuidado meus amores para vocês não se queimarem. E vamos deixar por poucos minutinhos somente até essa calda se misturar com o nosso suco de laranja. Aqui eu tenho uma forma redonda e vou estar jogando a nossa calda nessa forma. E se você preferir, você pode estar usando uma forma quadrada ou refratário que você tiver na sua casa. E vamos estar como se fosse untando o fundo e os lados da nossa forma. E estar muito quente ainda. Tome muito cuidado. E somente vá girando assim no fundo e dos lados. Até que você unte a sua forma com todo o caramelo. E aqui eu tenho cinco laranjas. Mas se as suas for bem grandes, você pode colocar três. E tirei toda aquela casca grossa de fora e deixei somente a laranja. Porque a casca grossa é o que faz amargar. E cortei bem fininha. Tem que ser assim, bem fininha mesmo. E fui colocando por cima de toda a calda. Até que cobrisse todo o fundo da nossa forma. E o cheirinho de laranja com essa calda está maravilhoso. E agora vamos reservar e vamos para a massa do nosso bolo. Numa vasilha adicionei quatro ovos, duas colheres bem cheias de margarina, 400 gramas de açúcar e vou estar agora mexendo até que tire todos esses gruminhos da margarina. E tem que mexer tudo muito bem até dissolver tudo a margarina, os ovos e o açúcar. E formar esse creminho aí. E vou estar colocando aqui 750 gramas de farinha de trigo. E a minha farinha de trigo, ela já contém fermento. Mas se na sua casa você não tiver uma farinha de trigo com fermento, você pode estar usando a que você tiver. E no final está adicionando uma colher de fermento. E vou estar colocando aos poucos. E no lugar do leite, vou estar adicionando o suco da própria laranja. E aqui estou utilizando 300 ml de suco de laranja. Mas é opcional. Se você quiser, você pode estar adicionando o leite ou a água. Mas claro que com o suco da laranja vai dar aquele gostinho especial. E vamos estar mexendo tudo até que forme uma massa bem lisinha e homogênea. E olha como está linda a nossa massa. E agora vamos estar adicionando naquela forma que a gente reservou toda a nossa massa em cima do caramelo e da laranja. E esse é um dos bolos mais gostosos que eu já fiz e já comi. O gostinho da laranja fica penetrado dentro do bolo. E além de tudo de ser um bolo fácil e rápido de fazer. E vou estar levando ao fogo 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. E olha que belezura que ficou. Verdadeiramente esse bolo vai deixar todos da sua casa de boca aberta. Não vai sobrar para ninguém. Vou estar abrindo um pedaço aqui para vocês verem como ficou por dentro essa delícia. E o cheirinho da laranja está maravilhoso. E não deixe de compartilhar essa delícia com todos seus vizinhos, seus amigos. E aí, vocês estão servidos? E dá uma olhadinha como essa massa ficou fofinha por dentro. E a pitadinha do evangelho hoje nos diz assim. Que aonde este vídeo esteja entrando, que a paz e a graça do Senhor esteja no seu lar. E essa foi mais uma receitinha aqui do canal, Receitas da Boa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.